Bora lá então. Vi um monte de gente fazendo isso. Vamos ver se vai dar certo ou não. Eu acho que não vai dar cacá cacá cacá. Mal deu em nenhuma cor. Tentar de novo. Que coisinho. Ah. Se não der certo de novo eu desisto. Ai ai. Mas que coisa. Quer saber? Desculpa gente eu fiquei muito irritada. 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 Tchau.